Bom, boa tarde, queria agradecer ao William, o pessoal do evento, pelo convite. E, bom, a palestra vai ser razoavelmente bem técnica, focada em iOS. Só queria saber quem que hoje aqui coda para iOS. Quem já codou alguma vez para iOS, sabe um pouquinho. Tá, bom, beleza. Vou falar o primeiro pouquinho sobre mim, meus contatos. Eu sou formado em Física, fiz mestrado, doutorado, essas coisas em Física também. Mas já estou trabalhando com iOS desde 2009, como hobby. E em 2012 comecei a trabalhar, viver de apps, profissionalmente, como desenvolvedor iOS. Trabalhei já numa de Network. Trabalhei um bom tempo na 99 Taxis, fazendo um app deles, do iOS. Trabalhei também na Móveli. E hoje em dia eu estou trabalhando no Nubank, faz três meses. E eu vou falar um pouco hoje de uma parte do trabalho que eu fiz lá, que saiu na nossa última release de segunda-feira. Tem essa feature. Então, muito do código que eu vou mostrar aqui já está no ar. Eu escrevo também no Invariante, tem um blog que eu tenho junto com o Bruno Colla, que a gente escreve sobre coisas relacionadas à iOS. Algumas coisas que eu vou falar aqui estão escritas lá. Muito provavelmente essa palestra vai virar um post nos próximos dias. Também faço parte do pessoal do CocoaHeads. A gente tem um podcast que é mais ou menos semanal. Quem quiser ouvir sobre as coisas de desenvolvimento da iOS e Mac, dá uma passada lá. Bom, vou falar um pouquinho, vou fazer um jabazinho do Nubank. O Nubank foi fundado em 2013. Para quem não sabe, o Nubank, hoje, o nosso produto é um cartão de crédito. Você pede o cartão de crédito pelo aplicativo, você consegue fazer toda a gestão pelo aplicativo. A empresa foi fundada em 2013. A gente lançou, o nosso primeiro cartão público foi emitido, para não pessoas internas, em 2014. E o nosso principal motivo, o principal mote, a gente tem um cartão de crédito onde tem anuidade zero e taxa zero. E a gente consegue fazer isso porque é extremamente eficiente em todas as outras coisas que normalmente os bancos e os cartões de crédito não são. Então, a gente quer fazer tudo de uma maneira mais eficiente possível para conseguir baixar o custo e oferecer essa vantagem para os nossos clientes. Hoje, mais de 1.600.000 pessoas já pediram o cartão. E uma coisa que é bem interessante, que o nosso público é bem novo, então, tipo, 80% dos nossos usuários têm menos de 35 anos. Falando um pouquinho mais de números, o Nubank já recebeu mais de 99 milhões de dólares em investimento, de grandes investidores como a Sequoia, a Kazesk, a Tiger, a QED e a Founders Fund. Hoje, nós somos mais de 300 pessoas. E isso permite e possibilita a gente fazer todo o desenvolvimento e todo o atendimento aos nossos clientes ser tudo feito dentro de casa. Então, o nosso sistema de back office, todos os apps, tudo é desenvolvido lá dentro, com foco máximo em qualidade para oferecer um serviço que realmente faz diferença. Tanto que, esse mês passado, a gente recebeu um prêmio de um dos melhores atendimentos ao cliente da América Latina. Isso só é possível porque a gente realmente faz tudo em casa, faz tudo com foco principal em qualidade. E, bom, já que eu faço o jabazinho, quem estiver interessado, nós estamos sempre contratando essa equipe de 300 pessoas, a gente quer ficar bem maior. Tem o linkzinho do Workable lá, nubank.workable.com, se inscreve lá. O processo é bem difícil, mas depois que passa, vale a pena. Bom, focar o que a gente veio aqui hoje mesmo, vou falar bastante sobre o desenvolvimento iOS e umas coisas que sempre, o paradigma padrão de desenvolvimento iOS é o MVC, o Model View Controller, que é o que a Apple prega e faz nos exemplos, os códigos. O que acontece normalmente quando se desenvolve para iOS, o Model View Controller acaba virando o nosso amigo Massive View Controller, isso é um termo bem conhecido, tem vários posts na internet que falam sobre isso. O que isso quer dizer? Como é que funciona? Por que isso acontece? Isso acontece porque a maioria, o que eu acredito, a maioria das coisas que a gente vai fazer um app, a gente tem os vários componentes, eu tenho vários views, vários modelos, várias coisas assim, e o View Controller é o cara que a gente customiza de fato, é o cara que consegue gerenciar e juntar todas as peças para um lugar só. Então, ele acaba fazendo muitas e muitas coisas. E aí, dentre as várias propostas, várias coisas que ele acaba fazendo, tem coisas que muitas vezes não fazem parte dele. Por exemplo, a criação e layout de views, fazer requisições, transformação de dados, montação do modelo, fazer a ligação entre o modelo e a view, o fluxo de navegação e o usuário. Então, são muitas, muitas coisas que acabam ficando por ali porque os outros componentes não são customizados. Mas aí, como diria o agente Smith, nós somos o que nos define o nosso propósito. Se o propósito dele é gerenciar, de fato, fazer as coisas, não tem muito porquê ele ter tantas outras customizações. Então, o que a gente tem que pensar é, de fato, customizar todos esses outros componentes e ver se faz sentido, de fato, eu olhar um pedaço de código e perguntar isso aqui é um model, isso aqui é um view ou é um controller. Não tem só essas três caixas, tem muito mais outras caixas. Então, talvez você não tenha que pensar em ter essas outras caixas e colocar os códigos que não cabem no view controller nesses outros lugares. Isso é uma coisa que tem me incomodado faz muito tempo. Eu tenho pensado bastante nisso, já escrevi alguns postos sobre isso. E aí eu tenho uma, não sei se é mais ou menos uma arquitetura que tem funcionado mais ou menos bem hoje, tem seus defeitos, mas acho que é um ponto de partida. Vou tentar dar um overview nisso daqui. Bom, a gente tem o model view controller aqui, que são os comuns de todo mundo. E o view controller, ele continua tendo um papel central, que ele, de fato, faz um roteamento de informação. Ele não customiza nada, mas ele pega a informação de um pedaço e passa para outro e toma esse tipo de decisão. Então, ele fica muito mais simples. Uma das primeiras coisas que é fácil de tirar do view controller é a parte de requisição, a parte de rede. Nesse caso aqui eu chamei de controller, mas você pode chamar ele de requester ou qualquer outro nome que você quiser. Um dia esse cara, simplesmente, o que ele faz, ele faz as requisições. Ele pode ser uma subclasse do Fnetworking ou do Alamo Fire ou do qualquer outra coisa que você... um SEO object mesmo, onde ele vai fazer, ele simplesmente vai pegar o modelo ou algum input do view controller, vai fazer a sua requisição, vai tratar aquilo e ele vai devolver para o view controller um modelo pronto. De maneira que o view controller não tem que fazer mais transformação de dados ou serialização, esse tipo de coisa. Então, eu tirei já um monte de código do meu view controller. Bom, com o modelo na mão, o que o view controller precisa fazer? Ele precisa mostrar uma view, certo? Normalmente, o que a gente faz é criar várias views e montar os views, faço todo o layout dentro desse view controller. O que a gente pode fazer é extrair isso para fora, criar uma view customizada, onde essa view, ela instancia todas as subviews e faz todo o layout. De maneira que no view controller, eu só fico no load view, crio essa view e acabou o problema. Não precisa se preocupar mais em fazer layout. Para fazer essa ligação, como é que eu consigo customizar essa view? Então, eu posso usar uma coisa que eu chamei de view model. Eu já vi várias definições de view model. Eu sei que o pessoal que coda para o Windows Phone tem uma definição que é um pouco diferente. O que eu descrevo, ou o que eu chamo de view model aqui, na verdade, é uma descrição única do estado da minha view. Então, por exemplo, todas as propriedades que eu posso alterar naquela minha view e em todos os subviews delas, vão estar descritas nesse view model. Por exemplo, um texto, o tamanho da fonte, a cor, o tamanho do espaçamento em torno dessa fonte, se vou ter uma imagem, se não vou ter essa imagem. Todas essas coisas estão descritas nesse view model. De maneira que o que o view controller vai fazer, simplesmente, é criar um view model a partir do meu modelo e setar esse view model na minha view. Então, a minha view está unicamente descrita, não tem ambiguidades. Se eu precisar mudar alguma coisa na tela, o view model, o view controller só vai pegar o modelo novo, criar um view model novo e você está na view. Então, fica muito mais simples esse tipo de interação. E sobra um monte de outras coisas que não cabem em nenhuma dessas outras quatro caixas e também não cabem no view controller. Nesse caso, acho que todos os view controllers deveriam ter um delegate. O que esse delegate vai fazer? Ele vai fazer, ele se faz responsável por coisas como fluxo de navegação, por exemplo. Se eu aperto um botão próximo, não cabe ao meu view controller saber qual view controller vai apresentar o próximo ou o que é o próximo. Então, o que ele faz? Ele simplesmente vai ter um delegate, que ele vai virar para o delegate e falar, olha, apertou o próximo aqui, faz aí o que você acha que tem que fazer. Isso não é da minha responsabilidade, não é do meu propósito fazer. Uma outra coisa que também cabe muitas vezes, que acaba acontecendo dentro do view controller, é persistência e alteração do meu modelo, onde está a minha verdade. Isso também não cabe no view controller, isso deveria estar no delegate dele. Então, por exemplo, se eu recebi uma requisição ou modelo e eu preciso persistir em algum lugar, ele simplesmente vai virar para o delegate dele e falar assim, olha, esse aqui é o valor mais atualizado, salva aí, faz alguma coisa. Isso funciona bem, porque do ponto de vista do view controller, ele não tem que se preocupar com quem é o delegate. Não interessa se o delegate dele é outro view controller ou qualquer outra classe. Então, eu estou completamente desacopado e cabe a mim, quando instanciado, setar esse delegate e resolver esse tipo de problema. Então, isso tem funcionado razoavelmente bem, tem separado, acho que tem coisas que precisam ser melhoradas, mas por enquanto tem funcionado muito bem. E aí, o que a gente vai tentar fazer é aplicar essa lógica, essa estrutura num problema que a gente teve agora, dessa feature nova do app do Nubank, que era a nova tela de transações de detalhes de compra. Então, o problema é que a gente precisava apresentar detalhes de uma transação qualquer e com a possibilidade de adicionar e editar alguns detalhes. Então, por exemplo, não sei se dá para ver bem, mas eu tenho a informação se for uma compra internacional, então eu tenho o quanto que eu paguei em dólar, quanto que foi em real. Eu tenho uma categoria, que é tipo eletrônico, eu posso querer editar essa categoria, eu posso botar o nome, se eu for compro na Tunis, mas eu posso não querer escrever Tunis, eu posso escrever, sei lá, foi o jogo que eu comprei, e posso querer colocar tags, e posso reportar se isso foi uma compra indevida, esse tipo de coisa. Todas essas outras coisas, por exemplo, de edição, eu quero mostrar um pop-up na tela para ele digitar o nome. Muitas vezes, apresentar esse pop-up não está dentro da minha view, eu vou ter que instanciar um outro view controller, esse tipo de coisa. Então, isso tem que cair, fora do, não é responsabilidade desse view controller, eu tenho que pedir para o delegate. Então, o que eu consigo fazer é separar todas essas outras responsabilidades que não são do view controller, não são do view controller, mas são do delegate dele. E eu tenho uma série de coisas, então, por exemplo, esse transaction presenter aqui é um cara que ele sabe fechar o meu view controller. Então, quando alguém apertar no X, eu vou dizer para o meu delegate, olha, alguém apertou fechar. E aí, é o delegate dele que vai saber o que ele tem que fazer, se ele vai fechar, como que ele vai fechar. Eu preciso de um outro cara que ele troca, apresenta uma tela onde eu possa trocar o nome da loja que eu vendi. Então, ele vai o quê? Eu vou falar para ele assim, olha, o nome que está agora é iTunes, apresenta isso para o usuário, o usuário vai poder editar, depois que ele editar, se ele me retorna, qual que é o nome novo. É isso que cabe ao delegate fazer e não ouvir o controller. E aí, eu tenho uma série de outras coisas. Posso trocar, apresentar um picker para selecionar um novo, uma nova categoria. Posso ter um, em relação às tags, digitar uma tag nova para pagar uma tag. Posso apresentar um fact sobre alguma formação específica. posso apresentar, porque eu tenho um pop-up de erro customizado, onde é igual para todos. Então, não cabe ao view controller também instanciar esse cara, porque eu posso querer mudar isso. Então, todas essas tarefas... As possibilidades que estão no view controller estão definidas. E agora eu tenho um monte de outras coisas que parecem muito ruim. Eu acho que eu estava quente. Isso foi... Eu terei quente. O view controller também é um problema meu, um jogador muito grande, um delegante. Mas a gente precisa definir quem vai ser delegante, esse delegante, e como isso vai funcionar. Uma coisa que eu tenho lido, que eu disse, mais ou menos, o ator do iOS, dentro do iOS, é um negócio que se chama de Application Clouds. Não é um design pattern novo, mas teve uma pátria que eu tenho um novo, um post, um bloco do Samush, também, que é esse interesse, porque eu fiz uma apresentação que eu não ganhei esses tempos, no começo do ano, mas a gente fez no ano passado, onde explica um pouco sobre o que é esse Application Programming, e quando eu não descobria, sempre que isso... Eu achei que isso fez um sentido, que eu conseguia explicar, gerenciar muito melhor o fluxo de informações, o fluxo de dados. Como funciona? Qualquer ideia disso? Por exemplo, se eu tenho um novo código, como? O código que eu vou apresentar hoje, aqui tem o objetivo de ser, o principal motivo, é porque, eu meio que, estamos esperando, saiu o Switch 3, é sempre difícil, mas, mais dois, três meses, isso acaba o que vai no outro, do Switch. Então, o código que eu vou apresentar aqui, é o código que está dentro do app, que está dentro do Switch 3, o meu objetivo sempre foi mais simples, mas, todos os conceitos, são equipamentos, e é isso, o código. Então, quando eu crio um, um coordinador, ele tem uma interface muito simples, onde ele vai ter um inicializador, que ele serve, por exemplo, com o Navigation Control, e o Team Start. E como eu uso isso? Um jeito mais fácil, por exemplo, se eu tiver o Robo, que geralmente, o Stan Seal, o Navigation Control, 7, o Navigation Control, do meu coordinador, e do Start. Fica muito simples. Eu não tenho isso que eu falo, dentro do meu, do meu, do meu, do meu, do meu delegante, o que vai acontecer, se está logado, ou não está logado, se eu fizer o responsabilidade, se eu fizer o responsabilidade, o meu cliente. Como seria, o meu cliente, uma implementação simples, desse coordinador? Então, por exemplo, é, o inicializador é um supris, o que não tiver a referência, do meu coordinador, e, no Start, as coisas são interessantes. Então, por exemplo, quando eu dou o Start, ele consegue verificar, se eu estou logado, ou não. Se eu estou logado, eles me transmitem o seu coordinador. Se eu estou logado, já ele me mostra o seu coordinador, ele me mostra a autenticação. E aí, dentro da autenticação, o que eu posso fazer, é criar um coordinador novo, onde ele sabe fazer a autenticação, quando ele termina, e ele me mostra o show do meu. Então, a lógica de apresentação, fica muito separada, da lógica, de como você faz as coisas. Então, você consegue separar, o fluxo do app, da maneira que você implementa, e não tem que afastar o contrário das coisas. Por exemplo, o código que está com o app de legado, que está com o app. Posso ler? A gente tem um cara, que a gente chama de o trans-action coordinator, que é um movimento que sabe, é, como pode apresentar uma trans-édio. Dentro desse cara, ele tem um método, que chama present-exchange-mei-de-feto. Ele simplesmente vai mostrar uma grande grande e-feto sobre a rotação do dobro. Essa matéria é super complexa, que tem muitos, você pode dar um cheque, você tem muitas coisas que não cabe, e isso tudo de novo, então, de todos a sério. Então, o que eles fazem? Eles falam, e viram para o cortino, o dvdx3, que é o cortino, present-exchange-mei-de-feto. E aí, o que esse cara vai fazer? Ele vai alocar um coordinator-feto, tem um cara que sabe fazer essas coisas, vai setar um view controle de qual ele vai apresentar, eu vou gravar, vou pegar uma referência desse cara como child view controle do meu coordinator de transação, e dou um present, e aí ele tem um bloco de completion, que quando terminar, eu só tiro a referência, isso é muito fácil de fazer, e eu posso apresentar o FEC de vários lugares diferentes, que é muito simples de gerenciar, de aproveitar o código. Então, as principais vantagens de usar os coordinators, que eu tenho que, os view controllers precisam ser estanciados apenas nos coordinators, obviamente que isso tem uma exceção, se você faz uma view controller, onde ela contém outras view controllers, você vai ter que estanciar dentro da indicada, mas o caso geral é, o view controller só é estanciado por um coordinator. os view controllers acabam sendo muito reutilizáveis, porque a única coisa que ele tem para cima é um protocolo, então você consegue reaproveitar isso, esse view controller, mesmo que você não use coordinators, você pode desenhar seus view controllers novos usando os delegates, dessa maneira, que quando você passar a usar os coordinators, você simplesmente vai trocar quem chama ele, então é super fácil de migrar, isso facilita muito os testes unitários, porque você não precisa colocar uma cadeia gigante de dependências, o código do fluxo de navegação acaba ficando centralizado, isso facilita muito você visualizar ou trocar como o seu app vai se comportar, e tem uma facilidade de apresentar o mesmo conteúdo em diferentes contextos, por exemplo, o transaction detail, ele é apresentado quando eu estou no meu feed, na minha lista de compras, eu posso receber uma push notification que eu aperto e ele tem que abrir também em um contexto que eu não sei qual que vai ser, então eu consigo usar exatamente o mesmo cara em vários lugares diferentes, sem quebrar meu app, sem ter que fazer grandes modificações, e essa vantagem é uma coisa muito boa para fazer troca de teste, então se você quiser fazer um teste AB, onde eu tenho dois transactions details diferentes para saber qual meus usuários gostam mais, é simplesmente alterar dentro daquela função que mostra qual dos dois que eu vou mostrar, então fica muito, muito, muito mais simples. Bom, esse é um caso simples, porque a gente precisou fazer um pouco mais do que isso, então o nosso transaction cognitivo vai ficando um pouco mais extenso, e essa seria, não sei se vocês conseguem, provavelmente vocês não conseguem ler, mas eu vou tentar explicar, ele é um pouquinho mais complexo, tem um pouco mais de coisas, mas a interface dele ainda é bem simples. Ele é uma subclasse de NSObject, é um objeto bem simples, ele tem uma referência para a transação, porque ele vai guardar a verdade, então tipo, o valor verdadeiro da minha transação é guardado dentro do coordinator, todos os view controllers que estão dentro dele vão ter um cache local, então sempre que alguém precisar da informação de verdade, ou precisar atualizar a informação, eles vão voltar para o coordinator e passar essa informação para ele, e ele que é responsável para propagar essa informação. uma outra coisa que pensei bastante e discuti com o pessoal lá, é que acho que faz muito sentido do coordinator ser uma entidade de uso único, tipo, uma operação que se executa uma vez, então se eu usar e apresentar, por exemplo, um coordinator, dar o start, não faz sentido eu dar end e reaproveitar ele outras vezes, porque isso fica, eu posso, a complexidade que eu vou ter de implementação para conseguir lidar com esses casos é muito grande, então não vale a pena, então simplesmente o que eu faço, eu tenho um estado tipo, has started, has ended, onde eu consigo saber se ele já começou ou já terminou e eu posso reaproveitar e criar um objeto novo. Ele tem dois métodos, dois inicializadores, onde um deles eu inicializo com o view controller, isso quer dizer, e o outro que eu inicializo com o navigation controller. a única diferença aqui é a forma que ele vai apresentar a transação. Se eu inicializar com o view controller, ele vai utilizar um tipo modal que aparece por cima, então não tem uma animação muito de notificação, de de push, que é o normal de navigation controller, ou eu posso inicializar com o navigation controller onde ele vai ter o push. E eu tenho três métodos de start, onde eu vou apresentar uma transação, eu passo um modelo de transação e ele tem um bloco de completion que eu posso passar para fazer cleanup, por exemplo, se ele estiver dentro de um outro coordinator, eu posso, dentro desse bloco, passar um comando para ele tirar referência dos child view control, child coordinators, por exemplo. e aí eu tenho mais outros dois starts, onde são meros métodos de conveniência, porque eu posso também inicializar, apresentar uma transação a partir de um evento, então eu tenho um evento e uma outra entidade que ele tem partes da informação dele parecida com a transação, então, e essa transformação acaba acontecendo dentro do próprio coordinator, que não é responsabilidade, ele que consegue saber esse tipo de transformação ou também posso fazer de um link. Uma outra coisa que a gente acabou adicionando, que a gente sentiu a necessidade, é de ter um end. Muitas vezes eu quero chamar na mão, eu quero obrigar o meu coordinator a terminar o trabalho dele, eu quero fechar a minha tela de transação programaticamente, por exemplo, se aparecer um pop-up ou se eu receber uma outra transação, que veio por push, eu quero fechar, então eu quero ter essa possibilidade também, e esse método também acabou tendo um método de completion para poder fazer um cleanup. Ixi, ninguém vai entender nada, essa letrinha pequena. Bom, vou tentar explicar. O que seria, como é o método do start, com a transaction? Ele é razoavelmente simples, então, onde eu tenho, primeiro, eu consigo saber se já foi startado ou não, a ideia é ter essa função ser idepotente, por isso que eu tenho esse salvaguardas aqui. Uma outra coisa que eu coloco dentro desse próprio, desse método é o analytics, então sempre que eu start, eu consigo saber que inicializou uma transaction nova, então eu tenho um método de analytics aqui dentro. Eu gravo o estado, a verdade, qual é a minha transação, guardo também uma referência para o meu completion block, crio um view controller que sabe apresentar a transação de fato, guardo uma referência para ele, crio um outro view controller que eu chamei de container view controller, que na verdade é só um view controller que eu vou embedar o meu view controller de transação dentro, que tem um papel muito importante que mais para frente eu vou dizer, mas ele não faz muita coisa, não tem apresentação não é nada. Eu mando fazer um fetch no meu view controller fazer um fetch na transação para ele poder atualizar e ver se aquela transação está com as informações mais novas, se tem alguma coisa no servidor. E aí no final eu apresento de verdade, eu tenho um método que se chama isModalPresenting, que a única coisa que ele faz é verificar se eu tenho uma instância de um view controller ou de um navigation controller, onde ele vai apresentar de maneira usual um código que normalmente estaria dentro do view controller. E aí nesse ponto a gente começa a ver as vantagens do coordinator. Se eu quisesse, por exemplo, fazer uma animação customizada, o único lugar que eu precisaria mexer é aqui dentro. Então, onde está o presenting aqui, por exemplo, aqui no container view controller eu setei um modal style diferente. O que eu poderia fazer aqui é setar um animator diferente, onde eu poderia fazer uma animação completamente customizada sem precisar mexer em mais nenhum lugar do meu código. o end tem algumas coisas que são um pouco mais interessantes que ele faz e tem algumas coisas bem semelhantes. Então, por exemplo, se eu chamar o end e ele já tiver terminado, simplesmente eu rodo o bloco de completion de end de novo, porque o cara chamou e já terminou. E se não, o que eu faço é que eu guardo uma referência para esse completion bloco do end e set o resended. aí o que eu vejo é se está modal eu vou dar um dismiss, se não, ele está no navio de controle eu chamo o pop. Uma coisa que dá para a gente notar aqui é que eu não chamei nenhum dos dois completion blocks de end, nem o end nem o end completion. e isso no começo deu um pouco de trabalho para entender como é que funcionava como é que você conseguia fazer ter essa diferença porque, por exemplo, se eu pego numa navigation controller hoje em dia a gente tem um gesto que você consegue jogar para a esquerda e dar pop na minha view controller. Quando a gente faz dessa forma esse método nunca é chamado. então eu não tenho como disparar os completion blocks automaticamente sem o cara apertar o x. Para dar um workaround em torno disso é que aí que entra o tal do coordinator view controller que embeda lá. Dentro desse cara o único método que é realmente importante dele é no view de disappear. Que todos os view controllers tem dois métodos muito interessantes. um é is moving from parent view controller. Esse método só retorna assim dentro do view de disappear ou view de disappear quando ele está sendo como é que é? Quando ele está saindo quando ele está numa navigation controller e eu dei pop. Então eu consigo saber que esse método que esse view controller não está mais na minha hierarquia e vai ser desalocado. E tem um outro método também que é isBeenDismissed que ele só retorna sim quando o método sai quando o view controller sai da view quando ele está sendo dando dismisses quando ele é apresentado modalmente. Então com isso eu consigo saber que o meu view está meu view controller está sendo saído da tela. E aí o que ele faz simplesmente ele só chama no delegate dele um view controller de dismisses. E aí o meu coordinator que é o delegate do view controller do coordinator ele tem um método que ele vai escuta essa chamada do view controller do container e ele simplesmente vai chamar run and completion e aí esse esse método que fica dentro do transaction coordinator que é que vai chamar os completion blocks então ele seta isEnder que às vezes eu posso não chamar outro método ele vai rodar o bloco do on end que foi passado no start e se tiver um completion que foi passado no end ele chama também e aí ele tem um cleanup no final que se ele for modal ele seta os interactive gesture recognizers do navigation controller e o delegation do navigation controller para os valores que estavam antes para poder não atrapalhar as animações então isso tem vários truquezinhos aqui que foram difíceis de a gente descobrir e acho que isso foi muito importante para conseguir fazer funcionar de um modo bem simples e super flexível tem mais um ponto que eu queria discutir um pouco que acho que foi uma coisa que deu trabalho para a gente até ficar bem coisa que é a parte dos delegates voltando para a tela aqui tem uma hierarquia bem grande de view controllers a tela ela tem um coordinator que é um cara que fica por cima de tudo e ele tem um primeiro view controller que é o de transaction esse view controller de transaction ele tem dois child view controllers um que é essa parte preta onde tem as informações que são apresentadas na tela que a gente chamou de transaction info view controller e embaixo dele tem um mapa que você consegue jogar esse transaction esse info view controller para o lado e aparece a parte do mapa dentro do meu transaction info view controller ele tem mais dois view controllers embedados nele que é o head que é a parte de cima e tem o body embaixo isso porque você vê que tem uma setinha ali quando aperta aquela setinha aquela parte de baixo desaparece no caso de uma transação internacional por exemplo informações como a cotação do dólar os custos de EOF e outras informações que aparecem com o tempo depois que a transação foi paga por exemplo que sempre tem a variação cambial que aparece na fatura seguinte então essa informação vai aparecer dentro disso para saber quanto que teve de variação cambial entre a data que você pagou e o dinheiro que voltou ou foi pago adicional na outra conta então tem uma hierarquia muito grande de view controllers e existem várias coisas que nenhum desses view controllers sabe fazer que só o coordinator sabe fazer então por exemplo uma das coisas é apresentar um alerta de um erro por exemplo então se cada view controller o delegate de cada um desses view controllers fosse o view controller que está acima dele eu teria que implementar em todos esses meus view controllers até chegar no no coordinator de fato métodos como esse que simplesmente chama o mesmo método no delegate dele isso ia ser meio caótico porque ia ter que reescrever um monte de código difícil de gerenciar e tipo e é inútil não serve pra nada fazer isso tipo de coisa tipo é só trabalho manual e fácil de acontecer de ter erro de ter erro e aí a gente ficou um tempo pensando pra tentar um jeito mais simples e o que a gente conseguiu perceber que funcionou muito bem na verdade é é separar os protocolos eu tenho um protocolo pra cada é tem mais uma coisa importante que eu esqueci de falar quando eu faço esse tipo de de coisa se eu seto um delegate ou outra opção também que eu poderia fazer é falar que o delegate do do view controller que pai ele atende também o protocolo do delegate do view controller filho de maneira que eu podia encadeando todos os protocolos e não chegasse o coordinator ele ia ter que atender o protocolo de toda essa cadeia toda isso seria um jeito de fazer só que eu acho que tem uma desvantagem muito ruim que é o fato de que o meu coordinator ele teria que conhecer toda a minha hierarquia de classes então eu ia ter que dar um importe de todos os headers de todos os meus view controllers isso ia ser um código pra gerenciar mais ruim por exemplo assim se eu quiser trocar um dos view controllers filhos eu vou ter que mexer no coordinator que tá tipo três, quatro camadas pra cima eu acho que isso não faz sentido então eu tenho que conseguir desacoplar então pra conseguir ter esse desacoplamento e não ter que ficar reescrevendo um monte de código a gente decidiu que cada ação vai ter um protocolo específico então por exemplo tem um protocolo que chama transaction merchant name chooser presenter o que esse protocolo faz ele define uma interface de um delegate que vai apresentar um modal alguma coisa assim pro usuário pegar um novo nome pro meu estabelecimento então a gente tem um montão de protocolos e aí o que a gente faz pra conseguir ter ajuda do compilador pra ajudar a gente faz um type def a gente define um tipo que é a id que atende a todos os protocolos e define como nome do protocolo filho e aí o protocolo da classe pai ele tem que atender a todos os mesmos mais as necessidades dele então dessa forma eu consigo simplesmente fazer um tipo protocolo do meu child view controller é igual ao meu próprio protocolo e aí isso aí propaga automaticamente e eu consigo desacoplar todas as camadas entre si e o view controller e o coordinator a única coisa que precisa atender é todos esses protocolos se troca tudo separadinho e se eu quiser fazer despatch pra outras classes isso consigo razoavelmente fácil também bom coisas que eu acho que são importantes eu falei um monte de coisas técnicas mas acho que as coisas que são relevantes que a gente tem que sair daqui e pensar é delegate acho que todo view controller deveria de fato ter um delegate ou alguma coisa equivalente onde ele pudesse delegar ou passar a informação pra quem sabe fazer alguma tarefa que ele não sabe fazer os coordinators são bons delegates de view controllers todos os coordinators tem um view controller onde ele pode ser o delegate dele e fazer uma série de tarefas de maneira desocoplada que eu consigo reaproveitar aquele código em vários outros lugares e outra coisa boa é que os coordinators de fato isolam a lógica de apresentação da visualização de fato das nossa frase ficou estranha o coordinator ele só sabe qual tela que vai mostrar mas ele não sabe como é que ele renderiza aquela tela aquilo é delegado de fato para o view controller e acho que também é importante que o propósito é que nos define então a gente tem que pensar qual que é o propósito de fato daquela classe ou daquele objeto que a gente está trabalhando e tentar colocar dentro dele só o código que é responsável que é responsabilidade dele que é parte do propósito dele o que não é colocar ou em classes fílidas ou delegar para algum outro delegate bom obrigado perguntas e aí Diogo beleza eu ouço o Cocoa Reds podcast muito bom bom trabalho de vocês minha pergunta na verdade é sobre o uso do Swift você falou que está esperando o 3.0 você acredita que no 3.0 vai eles vão parar de mudar quebrar a API porque que vocês não usam hoje e usam o migrador do Xcode para o futuro porque eu tenho certeza que o migrador não vai resolver o problema a gente tem muito código nós estamos em 5 então a quantidade de código que a gente produz por semana é considerável e a gente viu várias pessoas que tem muito conhecimento tipo por exemplo uma das coisas que que assustou bastante foi quando saiu o Swift 2 a gente viu o Andy Matiuska falando que eles demoraram uma semana para conseguir adequar o código do lugar onde ele trabalha para o Swift 2 tipo e e equipe dos caras lá são muito boas pessoas muito boas então como o Swift está evoluindo bastante várias propostas que saíram para o Swift 3 que mudam bastante a API várias coisas tipo uma das coisas é o Foundation agora ele vai ter todos os equivalentes que a gente tem hoje usando valetype então por exemplo eu não vou ter mais uma classe que usa um ponteiro que vai virar um valetype todos os equivalentes tipo NSDate várias coisas então tem vários pequenos detalhes que vai ficar muito mais fácil de programar em Swift pensando em Swift e não programar em Swift pensando em Objetivo C então um pouco da decisão que a gente tomou foi isso vamos esperar um pouco ter uma coisa mais madura e ter certeza que vai usar vai continuar funcionando por mais tempo Diogo parabéns aí pelo trabalho também acompanho pra caramba o Cocoa Reds e há duas semanas atrás eu acho que teve um Cocoa Reds que estava tratando a questão dessa separação entre a transição a navegação que era a utilização do Viper eu não sei se você se baseou nesse conceito é um pouco diferente eu entendi assim que é bem parecido por que não usar o Viper e utilizar essa forma que você apresentou eu cheguei já a estudar um pouco o Viper não estudei a profundidade mas a impressão a impressão que eu tenho é que o Viper é um pouco mais é mais complexo e aí eu não sei a impressão que eu tenho é que o Viper é uma coisa que você não consegue usar isoladamente algumas vezes eu vi umas pessoas falando que assim você usa o seu app inteiro assim ou não funciona tão bem a vantagem dos coordinators é que por exemplo hoje o coordinator ele só está dentro do transaction view controller do nosso transaction view todo o resto do app está usando sei lá do jeito antigo onde cada view controller acaba instanciando a próxima esse tipo de coisa então a gente conseguiu isolar um pedaço do código e o que a gente vai fazer a partir de agora é começar a isolar várias outras funcionalidades então fica muito mais fácil para eu migrar um app já existente para usar esse tipo de pattern com certeza muitas coisas que eu falei aqui o Viper deve fazer talvez ele chame de outros nomes e coisas assim no fundo no fundo todos esses muitos dos patterns são bem parecidos eles fazem coisas muito semelhantes os nomes são diferentes mas eu não sabia te dizer exatamente qual que é a diferença para o Viper e por que usar esse e não o Viper a vantagem que eu vejo é que esse tipo de coisa funcionou para a gente porque a gente conseguiu aplicar em pequenas partes do app e ir crescendo com o tempo eu não sei se você conseguiria fazer esse tipo de coisa com o Viper por exemplo posso estar errado mas pode ser que não mais alguma pergunta pessoal se alguém quiser entrar em contato pode ir por e-mail ou no twitter eu estou sempre também lá no no slack do iosdev.br que é coisa só aparecer isso aí obrigado Obrigada.